Muito bem, tá aí portanto informações direto da quadra de jogo no Clioa, trazendo informações nosso repórter Pedro Bala trazendo todas as informações, todos os detalhes pra você que nos acompanha ao vivo pelo canal do YouTube Mundo do Futsal pra você que nos acompanha na CBFS TV, canal repórter pra você que nos acompanha em TV aberta no canal 13.3 Euronews e também no aplicativo da KTV Bom, Pedro Bala, mais alguém por aí? Mais alguma movimentação? Ficamos no aguardo então, Pedro Bala segue no circuito pra trazer mais informações e compartilhar com você internauta, com você telespectador que nos acompanha Bom, vamos fazer o seguinte então, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações e mais um show de transmissão hoje uma maratona de jogos pra você acompanhar aqui conosco continue sintonizado, continue conectado acompanhando todas as emoções da Copa Mundo do Futsal Daqui a pouquinho estamos de volta, não sai daí não que não é bom? Obrigado Obrigado. 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 Estamos chegando no clima da Copa Mundo do Futsal, uma maratona de jogos que você acompanha na íntegra, na sequência, cobertura ampla e completa, com um show de transmissão para você sintonizado, para você conectado junto conosco, acompanhando todos os detalhes da Copa Mundo do Futsal. Falamos ao vivo, aqui da Arena Albertina Salmon, é o palco do próximo duelo que você acompanha, a Coa e Atlas se enfrentando, todas as emoções, você confere cobertura total. Vamos juntos, torcedor, vamos viver emoções. Daqui a pouquinho, a bola rolando, você acompanhando, a Coa e Atlas. E vamos trazendo, então, as primeiras informações direto da quadra de jogo, ele que está sentindo o clima, está sentindo uma atmosfera que envolve e vai compartilhar as primeiras informações com você, internauta, com você, conectado aqui nas nossas redes sociais, multiplataforma, para você acompanhar todos os detalhes da Copa Mundo do Futsal. Pedindo passagem no circuito, repórter Pedro Bala. Fala aí, Pedro, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas. Olha, Patrick, a expectativa novamente, né, do mundo, né, é a melhor possível. E eu já percebi aqui que a torcida Mirim, alguns alunos das escolas aqui de Paranaguá, já se entregaram para quem vai torcer. Estão gritando aqui, Austrália, rapaz. Estão torcendo para a equipe da Austrália. Eu posso uma coisa dessa, né, do outro lado do mundo, né. As duas equipes já estão ali na boca do vestiário, é, para adentrarem aqui, eu ia falar o gramado, mas não é do gramado não, da quadra aqui do Albertina Salmão. Expectativa de uma grande partida de futsal. Como que foi aqui a primeira aqui entre as equipes do Olímpia e do Joiville, Patrick? Beleza, daqui a pouquinho a bola rolando aqui na Arena Albertina Salmão. Teremos duelo de australianos contra mexicanos. E aí, vale a sua torcida? Qual é a sua torcida? Qual time você simpatiza mais? Vai de australianos ou mexicanos? Atlas e Aquá se enfrentando e você acompanha todas as emoções. Um show de transmissão através do canal no YouTube Mundo do Futsal, pela CBFF TV e também pelo canal no YouTube O Repórter e pelo aplicativo da KTV. Todas as emoções você acompanhando ao vivo, multiplataforma. Todos os detalhes, todos os lances. É a Copa Mundo do Futsal pedindo passagem aqui na cidade-mãe do estado do Paraná. A cidade acolhedora, a cidade de Paranaguá, respirando. Futsal! No momento em que as duas equipes já se fazem presente na quadra de jogo. Acompanhe as imagens, as equipes entrando na quadra. E esse clima que contagia, que nos envolve, é o clima esportivo. Sente o clima aí, torcedor! A Coaiata se enfrentando. As duas equipes buscando a vitória para estrear bem na competição. Copa Mundo do Futsal, etapa mundial sub-21. Equipes presente. Na quadra de jogo. Arbitragem também, saudando, cumprimentando os atletas Vamos colocar na tela então a arbitragem responsável pelo jogo Arbitro 1, Cláudio Teixeira Lombardi Arbitro 2, Juliana Caroline de Ângelo Terceiro árbitro, Jorley Antônio da Silva Anotador, Cristiane Bueno Ferraz Cronometrista, Fernanda Kruppel de Almeida E coordenador, João Arthur Blum Arbitragem responsável pelo espetáculo Beleza, você acompanha então todas as emoções Vamos escalando as equipes para o jogo Começando pelo time australiano Aquá que vai à quadra com Noa, o goleiro 1 Benjamin com a número 4 Adam com a 5 Emanuel com a número 10 E Jonathan com a número 13 Tá aí portanto o time do Aquá Já escalado pelo seu treinador O adversário é o time do Atlas Os mexicanos que vão à quadra com o goleiro Mora com a número 3 Martinez com a 11 Castanheda com a número 13 Domingues com a 8 E Ávila com a número 7 Esse é o time comandado pelo Hector Jimenez É o time do Atlas Adversário do Aquá Vamos retornar para a quadra de jogo Pedro Bala pedindo passagem Trazendo informações É com você Pedro Perfeito Com o treinador aqui do Atlas Os Ximenez É a expectativa para a partida Bom, é um partido muito difícil Como todos os jogos do Mundial No Scouting vimos que temos um rival bastante físico Com alguns brasileiros em campo Então vai ser um rival muito duro E esperamos estar à altura do Mundial como é este Boa sorte Muito obrigada Muito bem Aqui o Jimenez Treinador da equipe do Atlas Beleza Tá aí portanto as primeiras informações Direto da quadra de jogo Segura o coração aí torcedor Vamos viver emoções Ao vivo pelo canal do Youtube Mundo do Futsal Pela CBFS TV Pelo canal Repórter no Youtube E também pelo app Pelo aplicativo da KTV Pedro Bala nosso repórter Girando, girando informações Trazendo todos os detalhes E compartilhando com você internauta Agora eu falo Vou gastar todo o meu inglês aqui Viu Patrick Professor, qual que é a expectativa para a partida? Olha, a gente treinou Eles chegaram faz uma semana Chegaram bem antes do campeonato começar Para se adaptar ao fuso horário Com certeza vai ser um grande jogo E acredito que a Racoa saia com essa vitória hoje Aqui dentro de casa Boa sorte Obrigado Valeu aí, portanto O treinador da equipe Do Da equipe Rapaz do céu Lá da Austrália Tudo pronto Tudo preparado Apita o árbitro A bola está Rolando Na arena Albertina Salmão O jogo começa quente Inclusive com falta e cartão amarelo Que jogo é esse, Pedro Bala? Pois é, ninguém quer perder nada, né? Não querem perder nem no Paruípar aqui Já começou com uma falta Que no coletivo pertencente ali ao Ocoa É uma falta para eles É uma falta bem perigosa Falta que favorece a equipe australiana A Coa Falta que leva perigo Início de partido O jogo começa quente Que jogo é esse, torcedor? É, segura o coração Vamos viver emoções Falta que leva perigo Goleiro da equipe do Atlas Vai lá orientando a sua defesa Autorizado Jogada ensaiada Vem o Acoa Bola em direção à área Direto para as mãos do goleiro Tranquilo faz A firme defesa Já trabalha com o Osório Osório trabalha lá do outro lado Voltou Osório não entendeu a jogada A bola acaba saindo Está marcado o tiro de lateral Que favorece o Acoa Já cobrado Aí o jogador 13 O Jonathan Vai desenvolvendo a jogada Retarda o passe Solta mais atrás Trabalha aqui com o jogador George Bola no meio da quadra Para ser disputada Fica com a passe de bola Osório Gira Osório Lançamento para o ataque Chega bem Fecha a porta Arma com o passo Desarba a jogada Se apresenta bem a defesa Australiana Cede o tiro de lateral Já cobrado Posta de bola com o jogador Osório Desenvolve a jogada lá do outro lado Aproximação no lance Vai trocando passes Toque curtinho Tenta encarar a marcação Jogador Castanheda Tenta levar vantagem no lance A marcação fecha a porta Lateral cobrado Castanheda bate para o gol Chute fraquinho Barrado pela defesa Ganha outro tiro de lateral Arbitragem paralisa Alguma observação Vai lá conversa com o goleiro Mexicano Jogo parado Pedro Bala É Uma orientação ali Para Da arbitragem Inclusive o treinador Que é Paranaguara Ele Acaba traduzindo ali Para o seu goleiro E o goleiro Não está muito conformado não São as emoções da Copa Mundo Do Futsal Que você acompanha Ao vivo aqui no canal do Youtube Mundo do Futsal Multiplataforma Ao vivo também Pela CBFS TV Pelo canal Repórter E também pelo aplicativo Pelo app da KTV Jogo segue parado Você acompanhando imagens Patrick Arena Albert Tira Salmão Detalhe pintando Na verdade É a proteção Que ali Nos Cotovelos do goleiro Não estava dando muito certo E ele pediu a gentileza Para ser substituído Aí Pega um daqui Pega outro dali Inclusive Se possível Pegar a nossa Silver Stape Para colocar ali Amarrar Para ficar bem ferminho No pulso do menino ali Beleza Está aí portanto Todos os detalhes Aqui você não perde um lance Nenhuma informação Passa abatido Um show De transmissão Cobertura ampla E completa Copa do Mundo Do Futsal Movimentando A cidade mãe Do estado do Paraná Tivemos o primeiro jogo Com vitória Da equipe do Joinville Estreando bem Goleando Olimpia do Paraguai Pelo placar de 5 a 1 E agora você acompanhando O segundo jogo Apenas o segundo jogo Aquá e Atlas Australianos e mexicanos Se enfrentando em Território Parnanguara Bola lá do outro lado Castanheira Faz o toque curtinho Vai tentando encontrar Espaços mexicanos Sai o goleiro Goleiro trabalhando com os pés Envolve a jogada Lá do outro lado Faz o giro A penetração do lance Vai centralizando a jogada Recebe George Faz o toque com o camisa 13 Jonathan Ele faz a devolução Mais atrás Recebe ali o jogador Camisa 8 Restando 17 minutos E 53 segundos Aí o Michael A bola chega até o Adam Adam levou vantagem Bate para o gol Chute cruzado A bola passa Na boca do gol Pela extensão da área Primeira apontada Perigosa da equipe Do Atlas Pedro Bala É, foi a primeira Boa chance Da equipe Da Austrália Na partida Aqui Tirando o u Da galera No ginásio Albertina Salmão Desce o aqua Resposta rápida Vem o time australiano Foi puxado Jogador Jonathan Alega que foi agarrado Pede a falta Arbitragem paralisa E marca Posse de bola Marca o tiro De canto Que favorece A equipe do aqua Já cobrado Vai girando a jogada Vai girando a jogada Trava Faz o break Busca Desenvolve a jogada Ela do outro lado Vai trocando Passes A equipe Colombiana A equipe Do Atlas Aí o passe errado Passe equivocado Pra ninguém Duelo de australianos Contra colombianos Que você acompanha Partida válida Pela Copa Mundo do Futsal Vai girando a jogada A equipe Pro aqua Passe curtinho Vai desenvolvendo a jogada Vai tentando encontrar Espaços Retardo Passe Solta mais atrás Gira a jogada Neto 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 empurra a bola Mais na frente Trabalha com Osório Marcação precisa Gira lá do outro lado Caindo aqui pela esquerda Osório Aí vai pro chão Acaba sentindo Tá caída em quadra Jogo parado Pedro Balan É a arbitragem Diz que não foi Nada né O jaqueta 10 Aqui Do aqua O Emmanuel Ele Sentiu Inclusive pediu Pra ser substituído E assim Prontamente foi atendido Desce a equipe Pro aqua Camisa 9 Samuel Toque feito Com o George Tenta limpar A marcação A marcação Chega fechando A porta Toque curtinho Bola no meio Da quadra Pra ser disputada Balança De um lado Pro outro Encara a marcação Beleza Vou pedir pro Pedro Bala É Não consta Aqui na minha Relação Camisa 5 E o 4 Da equipe Do Atlas Lançamento Lançamento Pro ataque Chega bem Na dividida Na cobertura Antecipa A marcação Pedro Bala Trazendo informações Compartilhando É o Atlas Colombiano Contra Australianos Copa Mundo No Futsal Recebe Nieto Desenvolve a jogada De um lado pro outro Gira Tenta escapar A marcação Levou pra linha De fundo Chute Cruzada A bola Passa Na boca Do gol De novo A bola Passa Levando Perigo Restando 14 minutos E 57 segundos É o tempo Que resta Para o término Da primeira etapa Vem o Aquar Vem o jogador Samuel Levou pra linha De fundo Sofre a marcação Posse de bola É do time Colombiano É do Atlas Vamos lá então Pedro Bala Só complementando Camisa 5 Da equipe Do Atlas Na verdade É o seguinte O 5 está No A coa Nós estamos aqui Com o preto O preto Que é o time Da Austrália Então É o Adas Aqui no Até fui consultar Aliás um uniforme Bastante chamativo Bonito Diferente né Da equipe do Atlas Os colombianos É isso Ô Patrick Pois não Ele é o misto Do Londrina Com o Apaf E um pouquinho Conor Conor Já cobrado O Fred ainda Não balançou Reposição de bola A ser feita Sobe Sobe cabeça na bola Martinez Martinez Faz o passo errado O tempo vai passando Você curtindo Todas as emoções Da Copa Mundo Do Futsal Grande abraço Grato sempre Pelo carinho Da sua audiência Sai de trás Com a bola dominada Vem o Aquá Trabalha Adam Adam carrega Conduz Gira Sofre a marcação Chega por baixo Limpo Corte feito Do jogador Colombiano Vai trocando Passes Esse é o George Lançamento Para o ataque No vazio Para ninguém É você Conectado Conosco Aqui na página Da KTV No aplicativo Também Você No canal Do Youtube Canal Repórter CBFS TV E também No Mundo Do Futsal Multiplataforma Para você Curtir e não perder Nenhum lance Nenhum detalhe Ganha o tiro De lateral A equipe Do Aquá Movimentação Do Adam Lança a bola Para a área Corte feito A tentativa Era o George A marcação Fecha a porta Ganha a posse De bola A equipe Do Atlas Vai cobrar O tiro De lateral Jogo disputado Restando 11 e 46 A bola A bola cai Para Domingues Gira lá Do outro lado Tenta Gutierrez Domingues Vem postada Retardo 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 o passe Solta mais Gira o jogo Lançamento O jogo está lá e cá O jogo está lá e cá O jogo está lá e cá O Atlas Tentando ali Buscar o seu primeiro gol O jogador Jaqueta 22 Bateu Ela saiu Para a linha De fundo Levantando O U Da galera Aqui no Albertina Salmon Vamos chegando Na metade Deste primeiro tempo Dez minutos jogados Restando outros dez Para o término Da primeira etapa Desce Emanuel Foi travado Vem buscar jogo Mais atrás Adam Despacha lá do outro lado Trabalha com o Michael Zero a zero A rede ainda não balançou Placar segue fechado Zero a zero Aquá Da Austrália E Atlas Da Colômbia Vai girando a bola Olha o time do Atlas chegando Levou para a linha de fundo Vai pintar cruzamento Bem na cobertura Descarrega Alessandro Na boa chegada Na boa infiltração Do time colombiano Pedro Bala É uma boa Intervenção agora O lance de ataque ali A equipe da Colômbia Tentando Continua no ataque Desce de novo No abafa Na pressão Ganha o tiro de lateral Tiro de lateral Cobrado Vai girando a jogada Martínez Despacha lá do outro lado Pela esquerda Passa errado A tentativa Era o camisa 12 Da equipe do Atlas Não entendeu a jogada Não deu certo O Gamba Não chegou nela Aliás o passo foi equivocado Justiça seja feita Venha com a resposta Da equipe australiana Agora Sai jogando errado Castanheda Levou vantagem Castanheda Gol 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 Do Atlas Gol dele Castanheda Com fira do replay Um balasso na entrada Da área Castanheda Camisa 13 A bola encontra a rede pela primeira vez, restando nove minutos e meio para o término do primeiro tempo. Castanheda tira o zero do placar, colocando os colombianos em vantagem, Pedro Bala. Ele acabou se livrando da marcação e uma bicuda no fundo das redes, sem chance para o goleirão, o Loa, da equipe do Acoa, que nada pode fazer, apenas buscar a bola lá nos fundos das redes. Está aberto o marcador aqui no Albertina Salmon, 1 a 0 para a equipe do Atlas. 1 a 0 para a equipe do Atlas e está estampado no placar eletrônico aqui da Arena Albertina Salmon. Acoa 0 para o Atlas, 1, gol marcado por ele, Castanheda. Jogo bom, jogo emocionante, eletrizante, que você acompanha aqui no canal do YouTube Mundo do Futsal, na CBFS TV, canal Repórter e também no aplicativo da KTV. Resposta do Conor, desenvolve a jogada lá do outro lado, trabalha com o Link. Devolução feita, Jonathan, empurra a bola mais à frente, tabela equivocada, o Atlas leva vantagem. Aí a batida para o gol, pegou muito embaixo da bola, jogador Link tentando a finalização, acabou isolando, metendo a bola para fora, na participação do Alessandro. Aí o Castanheda, autor do gol, Castanheda marcou até aqui o único gol no jogo, retardo passe, trabalha a jogada com o Martínez. E aí a marcação aperta, jogador camisa 8, Domingues, coloca a bola para fora. Ganha o tiro de lateral, a equipe do Acuá. Bola disputada na entrada na área, chega bem por baixo, corte executado. Tiro de lateral, cobrado, desenvolve a jogada do Alessandro. Alessandro, batida para o gol. Ele pegou meio sem jeito na bola, mas tentou a finalização, Pedro Bala. É, exatamente no momento que o técnico da equipe do Atlas pede o tempo técnico, a gente vai escutar ele. Estão pressionando, listo? Vamos a sair de pressão antes de fazer ampliada. O sea, não podemos... A defesa está organizada, temos que desorganizarla um pouquinho antes, vale? Então, aqui, a tem Kiko, corta este e entra ao cierre. Já seja para que juegue com ele ou para que juegue por este lado, e aí já metemos ampliada. Listo? Se não, se não temos como. Este jogador recebe e vai ao espaço que Matheus chega. Quando já saquemos a pressão um pouquinho, Martínez, coge a pelota, levanta a mão, posiciona, entrega, grande, entra entre líneas, Matheus vai, volta e vamos ao pivot, listo? Chico, muita mobilidade antes para sair da pressão, escute. Ei, escute, escute, escute. A intensidade defensiva não a podemos perder, porque o gol vem precisamente por roubar uma pelota alta. Então, se vocês estão muito amados, se você vê que já não pode mais, avísenos que aqui estamos todos, listo? Muito bem, está aí, portanto, as palavras do treinador do Atlas, time de Bogotá da Colômbia, que vai vencendo um a zero, gol marcado pelo Castanheda. O jogo vai ser reiniciado. Sai de trás com a bola dominada Recebe Jogador Ávila Não consegue dar sequência no lance Vai girando a jogada Equipe do Aquar Vai encontrando dificuldades Tem a sua frente um adversário duro a ser batido Restando 7 minutos e 56 segundos Link recomeça com o goleiro no ar No ar despacha lá do outro lado Alessandro saiu para a tabela Alessandro de novo Forte demais Não deu para a chegada no passe do Jonathan Patrick Pois não Você falou agora o Atlas da Colômbia Lá de Bogotá E o Aquar de Sydney Na Austrália Beleza Está aí portanto a informação A equipe do Aquar de Sydney da Austrália E o Atlas Os colombianos De Bogotá O tempo vai passando Restando 7 minutos e 40 segundos Emoções do Futsal Emoções do Futsal Copa do Mundo Futsal Sub-21 Etapa Mundial Bola rolando aqui na Arena Albertina Salmon Falta para a equipe do Atlas Martínez Se apronta para fazer a cobrança De longa distância Vai pintar a jogada ensaiada Encostando por ali o Ávila Se acompanha nas imagens Camisa 11 Aí o lançamento direto para as mãos do goleiro Ô Patrick Pois não Antes saiu um cartão amarelo Para o treinador aqui da equipe do Acoa O Steven Repórter Pedro Bala Trazendo todos os detalhes Para você Torcedor internauta Conectado aqui no canal do Youtube Mundo do Futsal Vai girando a jogada Parte de trás O Acoa com a bola dominada Girou legal Foi para o chão Acabou escorregando o link Arbitragem paralisa Está marcando a falta É isso Pedro? Não É o menino Aquele que ganha 10 reais Quando entra na quadra Tem que vir aqui para secar ela Viu? Então vem secar Que está molhada a quadra Por isso foi paralisado A partida É apenas lateral Para a equipe do Acoa Mais conhecido como Rodoboy Rodoboy em ação É o Rodoboy em ação Deixando a quadra em condições Para preservar A integridade física dos atletas Olha o Acoa Trabalha a jogada Adam Sai para a tabela Adams faz a proteção Retarda Solta mais atrás Solta mais atrás Com o Noá O goleiro Noá faz o toque curtinho Se apresenta Samuel Empurra a bola Mais à frente Não teve domínio O jogador Iane Não desiste O Acoa é um tiro valente Briga pela bola Iane Ganha o tiro de lateral Retarda o passe Solta mais atrás A abertura da jogada Link Sai para receber Trabalha Toque curtinho Gira De um lado para o outro Iane Esse é o Adam Toque feito Errado Sai jogando errado Também a equipe do Atlas Não consegue dar sequência No lance Jogador Ávila Camisa 7 Da equipe colombiana Chega para a dividida Jogo parado 1 a 0 Atlas na frente Gol dele Castanheda Marcou o único gol Gol que vai dando A vitória parcial A equipe colombiana Um belo gol Uma pancada Emanuel Tiro de lateral Cobrado Toque feito Mais atrás Iane Bate para o gol Carimba Carimba a marcação Restando 7 Aliás Restando menos de 7 6 e 12 É o tempo que resta Para o término Da primeira etapa Jogo parado Tem um atleta caído Enquadra Pedro Bala É o jogador Do Atlas Que acabou se sentindo Ali É cãibra Pedindo inclusive Para Ser atendido Mas está tudo certinho Com ele Vai ser cobrado Lateral Para o Acoa Lateral cobrado Acoa vem Vem com o Adams Encara a marcação Faz o passe Infiltração Equivocada No vazio Para ninguém Reseta o jogo Recomeça tudo de novo Lançamento em profundidade Jogador Martínez Só faz a proteção A cobertura Reposição de bola A ser feita Pelo time colombiano Tiro de lateral Cobrado Desce o jogador Samuel Trabalha curtinho Com Macauliffe Lançamento em profundidade Samuel Girou E aí a bola Havia saído Marcada irregularidade Posse de bola Que favorece A equipe Do Atlas Que vai vencendo 1 a 0 Desce de novo Roleiro Sai jogando Com os pés Bem avançado Girou Fugiu Da marcação Bate para o gol Gutierrez Explode Na marcação Ganha o tiro De canto Tiro de canto Para a equipe Do Atlas Cobrado A bola cai com Ávila Saiu para a tabela Pode pintar Contra-ataque Agora vem o Acoa Toque curtinho Samuel Fugiu da marcação Na dividida Resposta do Atlas Agora Desce com perigo Foi travado Limpo no lance Quarte feito Jogo é intenso É lá e cá Olha a equipe Do Acoa chegando A batida Para o gol A bola não entra Passa perto Na participação Do jogador Samuel Quase Quase O gol De empate Pedro Bala No ataque Aqui do Atlas O jogador Acabou sendo Fominha Que outro Companheiro dele Estava sozinho Do outro lado Era só para tocar Preferiu não tocar Perdeu a bola Daí o contra Ataque do Acoa E o Samuel Ali quase Quase Que fez o gol O goleiro Tirou a bola Com o olho Ali Patrick Olha o Atlas Chegando Chegava O goleiro Sai com os pés Fazendo o corte Evitando Anulando o ataque Da equipe adversária Restando 4 minutos E 38 segundos É o que resta Para o término Da primeira etapa Jogo bom Bastante movimentado É a etapa mundial Da Copa Mundo Do Futsal Lançamento em profundidade E aí escora O Jorge não Encontra ninguém Para sair jogando Com ele Melhor para a equipe Do Atlas Que fica com a posse De bola Sai de trás Com a bola dominada Pinedia Pinedia Faz o passe Mais a frente Deu certo A jogar o chute Espalma o goleiro Pinedia Para Martínez Martínez Para o gol O goleiro espalma Cedendo o tiro De canto Aí Pedro Bala É exatamente O bom lance De ataque Aqui jogado De efeito Da equipe Do Atlas Escanteio Já cobrado Vai pressionando Agora a equipe Do Atlas Em busca Do segundo gol Retardo o passe Ávila recebe Ávila recomeça Com o goleiro 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 Moura Sai jogando Com os pés Faz o passe A bola volta Martínez Distribui a jogada Com o Gutierrez Boa jogada Adiantou demais Não deu continuidade A bola acaba escapando Do jogador Ávila Saiu a coa Vai em busca Do gol de empate O passe Para o Macaul E o Finão Foi Perfeito A bola acabou Escapando dele Sai jogando De trás Na movimentação Do lance Vai girando A jogada Vem Ávila Tenta desenvolver A jogada Ganha o tiro De lateral Lateral Cobrado Pelo Castanheda Recomeça Com o goleiro Moura Castanheda Girou Batida Para o gol Chute cruzada A bola Passa Na boca Do gol Escora Não entra Mais uma Apontada Forte Perigosa O ataque Da equipe Do Atlas Pedro Bala É O Ávila Agora Ele tocou A bola Passou Se o atleta O atacante Do Atlas Chegasse um pouquinho Mais rápido Ali na jogada Poderia ser o segundo Mas permanece 1 a 0 Atlas 1 a 0 Atlas Gol Marcado pelo Castanheda Castanheda Marcou até aqui O único gol No jogo 1 a 0 Vitória parcial Da equipe Colombiana Vai trocando Passes Da equipe Do Acoa Não desiste Não se entrega Recupera A posse De bola O Atlas Mora Goleiro Sai jogando Com os pés Bem adiantado O time Colombiano Faz o toque Curtinho Restando 2 minutos E 29 Segundos É o tempo Que resta De jogo Neste primeiro Tempo Aí o Michael Faz o toque Para o Conor Lá do outro lado Gira a jogada George Esse é o Jonathan Jonathan faz o toque Mais atrás Conor Infiltração Direto Para as mãos Do goleiro Mora Que faz A firme defesa Recebe Castanheda 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 Faz o passe Briga pela bola Avila Sobrou Para Castanheda De novo Gira a jogada Avila Faz o toque Curtinho Chega para a dividida Chega brigando Pela bola Jonathan Último toque Do jogador Colombiano Ganha o tiro De lateral Que favorece O time australiano O time Do Aqu Michael Cobra entrega Curtinho Para Jonathan Jonathan Trabalha com o Conor A bola escapa Do Conor 1 minuto e 45 Vamos Encaminhando Vamos chegando Nessa reta Final da primeira etapa Vem o Atlas Retardo do passe Solta mais atrás Trabalha com o Neto Gira a jogada Vai trocando Passes Domingues Se apresenta Castanheda Castanheda Faz a devolução A bola cai aqui Na direita Com o Martínez O goleiro se antecipa Faz o corte Sai com os pés O goleiro mora Ajeita a jogada Encara a marcação Passe equivocado Pode pintar Contra-ataque Da equipe Para o Aqu Parado o jogo Marcada a irregularidade A infração No lance Pedro Bala Parado com falta O jogador Do Atlas Segurou O jaqueta 4 Do Aqu O árbitro Adotou a falta Já foi cobrada Vai trocando Passes Tenta o gol De empate A equipe Do Aqu Boa Briga pela bola Silva Quase quase Com o desvio Marcado escanteio Aí a batida Pro gol Se apresenta O jogador Emanuel Camisa número 10 Para a finalização Mais uma finalização Mais uma chance Da equipe Do Aqu Ganha escanteio Lá do outro lado Cobrado Trabalha a jogada Saiu a bola Saiu a bola É tiro de lateral Que favorece A equipe Do Atlas Reta final Deste primeiro tempo Restando menos De um minuto Vai apenas Administrando a vantagem A equipe Colombiana 1 a 0 No placar Recomeça Com o goleiro Sai jogando Com os pés Noa Lança Na meia cancha Na meia quadra Bola Parceiro Diputada A bola sai Está marcado O tiro de lateral Que vai ser cobrado Pelo jogador Emanuel Camisa número 10 Emanuel entrega Para a Link Link devolve Emanuel Para a Link Link faz o passe Forte demais Não deu Para o Iane Chegar A bola sai É tiro de lateral Para a equipe Do Atlas Que vence 1 a 0 Desenvolve a jogada Domingues Trabalha lá Do outro lado Pé de bola Aqui o jogador Nieto Pediu Recebeu Sai para a tabela A marcação Fecha a porta Para cima Do Martínez Último toque Do Martínez Após Ciro de bola Favorece A equipe Australiana Aí o Link Trabalha com Conor Para a Link Jogada boa Fez o passe Chega para a dividida Chega Anulando o ataque Para cima Do jogador Emanuel Reta final Do primeiro tempo Restando menos De 10 segundos Para o final Desta primeira etapa Não tem tempo Para mais nada Encerra o primeiro tempo Com vitória parcial Da equipe Colombiana Reportagem em campo Pedro Bala Trazendo os detalhes De bastidores Pedro Professor A grada É a primeira etapa É Bueno Una primeira etapa Muy física Bastante Cansante Nuestros jugadores El equipo Contrario Es bastante Físico Pero vamos Al frente Del marcador Pero no Garantiana Tenemos que Seguir insistiendo Agradecer A los jugadores Y a este Chico Nicolás que es 2008 Y está haciendo un partido Impressionante Muchas gracias Muchas gracias Muito bem Aqui o treinador Da equipe Do Atlas Falando com a nossa reportagem Patrick Beleza Está aí portanto Informações direto Da quadra de jogo Eu observo Daqui Não tem mais ninguém Presente na quadra Ainda Vamos aguardar O repórter Pedro Bala Trazendo informações Tem alguém por aí Ainda Pedro Aqui com O treinador Do Acoa Bom Daqui a pouco A gente vem com ele Até para a gente saber Se está agradando Essa primeira etapa Cadê o menino Está tudo certinho O que fazer Para reverter o marcador Na segunda etapa Professor A gente percebeu Eu pelo fato De morar aqui no Brasil Que a marcação Que eles tem É uma marcação Totalmente diferente E por isso Que eles vieram para cá Para fazer uns amistosos Preparatórios Para pegar esse tipo De marcação Que o pessoal aqui Da região da América do Sul Joga Então eles estão tendo Um pouco dessa dificuldade Porque a marcação deles É totalmente diferente Acredito que agora No segundo tempo O Steve vai Que é o comandante Do time Vai mudar algumas peças E a gente vai reverter Esse placar Beleza Obrigado pela entrevista Portanto aí Treinador aqui Da equipe do Acoa Patrick Beleza Intervalo de jogo Vamos fazer o seguinte Então Um breve intervalo Na sequência Voltamos Ao vivo aqui Da Arena Albertina Salmão Com a segunda etapa Com o segundo tempo De Acoa e Atlas Continue conosco Conectado Acompanhando Todas as emoções Da Copa Mundo Do Futsal Já já voltamos Muito bem Estamos de volta Ao vivo aqui Da Arena Albertina Salmão Intervalo de jogo Você acompanha Imagens da quadra Aqui da Arena Albertina Salmão É o palco Da Copa Mundo Do Futsal Intervalo de jogo A Coa da Austrália Zero Atlas da Colômbia Um Daqui a pouquinho A bola rola Para a segunda etapa Daqui a pouquinho O Pedro Bala Traz mais informações Aqui na jornada Mas vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar Os melhores momentos Vamos acompanhar Os lances Do primeiro tempo Entre A Coa E Atlas Você acompanhando Na tela Os melhores momentos Do jogo Com vitória parcial Da equipe colombiana 1 a 0 Gol marcado Pelo jogador Castanheda Castanheda Marcou o único gol No jogo Até aqui Reveja o gol No replay Castanheda Bonito Se livrou Da marcação Na entrada Da área Soltou uma pancada Perna direita Sem chances Para o goleiro Noa Marcando o único gol No jogo Até aqui Gol que vai dando A vitória parcial Para a equipe colombiana Você segue acompanhando Os melhores momentos Intervalo de jogo Daqui a pouquinho Bola rolando Torcedor É você Conectado Aqui no canal Do Youtube Mundo do Futsal Você que nos acompanha Também Pela CBFS TV Pelo canal Repórter No Youtube E também Pelo aplicativo Da KTV Multiplataformas Para você acompanhar Todos os detalhes Da Copa Mundo do Futsal Evento internacional Que agita Que movimenta O cenário esportivo Aqui na cidade De Paranaguá Cidade mãe Do estado Do Paraná Esse é o clima Essa é a atmosfera Que você acompanha Transmissão Aqui no canal Do Youtube Mundo do Futsal Um clima gostoso Que contagia Você amante Do esporte Você amante Do futsal Pedro Bala Repórter Pedindo passagem E a movimentação Por aí Pedro Patrick As duas equipes Ainda estão Nos vestiários Aguardando aqui O retorno A quadra Mas o que eu observo Nesse momento Aqui Uma escena bem legal É que tem A equipe Do Japão Que será o próximo Confronto Que vai Estar aqui No Albertina Salmon Na Copa Mundo Contra A equipe Do Toronto E Eu observo Também Aqui nas arquibancadas A equipe Do Barcelona Que já está aqui Assistindo Atentamente A tudo O que está acontecendo Aqui E com toda certeza Será o jogo Principal Dessa noite Às 8 horas da noite O Rio Branco Aqui de Paranaguá Enfrenta A equipe Do Barcelona Que é o atual Campeão Dessa Copa Patrícia Muito bem Uma maratona De jogos Movimentando A Copa Mundo Do Futsal Para você Que nos acompanha Ao vivo Pelo canal Do Youtube Você que acompanha A gente também Pela CBFS TV Pelo canal O Repórter E também Pelo aplicativo Da KTV Um show De transmissão Para você Pedro A gente pode Acompanhar As palavras Do treinador Da equipe Do Atlas O time O time que vai Vencendo parcialmente Ele destacou Muita parte física Do jogo Realmente Foi um jogo De muita força física E o time dele Levou vantagem Ao vencer por 1x0 A primeira etapa E ele espera E ele espera Que ele consiga Aplicar melhor Taticamente Tecnicamente O que tem De bom O time dele Na segunda etapa É realmente É como O professor Aqui Do Acoa Acabou falando Aproveitar aqui Os latino-americanos Que tem Essa intensidade Maior No toque De bola E eles Tentam No vestiário Corrigir tudo isso Porque Na minha opinião A equipe Da Colômbia Foi superior Na primeira etapa E Também Fazendo o gol Ali que deu a vitória Parcial Nessa primeira etapa Aqui a equipe Da Colômbia Na segunda etapa A equipe Do Acoa Pretende Mudar a sua postura Dentro de quadra Para sair Com resultado Positivo Aqui No Albertina Salmon Nesse momento Está aquele Mormaço Aquele calor Que talvez O pessoal Lá da Austrália Não é acostumado Pode estar Sendo prejudicado Por isso Mas o fato É que a gente Está acompanhando Uma grande partida De futsal Patrick Com certeza E é apenas O segundo jogo É apenas A segunda partida Que movimenta A Copa Mundo No futsal Teremos uma maratona De jogos Fortes emoções Para você Que nos acompanha Ao vivo Pelo canal Do Youtube Daqui a pouquinho A bola rolando Você segue Conectado Conosco Acompanhando A movimentação Aqui da quadra Do ginásio De esportes Da Arena Albertina Salmon Albertina Salmon De esportes Conectado Basta Conectado Muito bem, aos poucos as equipes retornando para a quadra de jogo Daqui a pouquinho a segunda etapa de Atlas e a COA Um show de transmissão para você internauta Conectado conosco aqui na página do canal do Youtube Do Mundo do Futsal, na CBFS TV No canal Repórter e também no aplicativo e Facebook da KTV Vamos lá, Pedro Bala na parada Pessoal já marcando presença na quadra de jogo Vamos acompanhando a movimentação agora para a segunda etapa, né Pedro? Exatamente, nesse momento as duas equipes já estão na quadra Inclusive o árbitro, a árbitra, aguardando os últimos detalhes Para essa segunda etapa de a COA 1, melhor, a COA 0, Atlas 1 Beleza Daqui a pouquinho a bola rolando Vamos viver emoções, torcedor Fortes emoções Jogo bastante movimentado Atlas representando o futebol colombiano Futsal da Colômbia Time que vem de Bogotá Do outro lado O futsal australiano A COA Da cidade de Sydney, na Austrália Tudo pronto, tudo preparado A pita o árbitro A bola está rolando Aqui na Arena Albertina Salbon Vamos viver emoções Bola rolando Segunda etapa Segunda partida Válida pela Copa Mundo no futsal A COA e Atlas Aí as primeiras movimentações com o time do A COA Emanuel Toque curtinho, trabalha com o Adam Adam de novo, recebe Tenta encarar a marcação Faz o passe errado Passe equivocado Fica de graça Com a posse de bola A equipe do Atlas Que vai vencendo 1 a 0 O gol marcado pelo Castanheda Despacha lá do outro lado Martínez Goleiro faz a ligação direta Forte demais A intenção foi boa, Pedro A intenção foi boa, né? Mas de boas intenções, né? A equipe do Atlas Quer aí o segundo gol Para matar a partida Inclusive agora um gol que não valeu Tá bonito aqui o Atlas Restando 19 minutos e 9 segundos Para o final do jogo 1 a 0 Duelo de colombianos contra australianos E agora uma falta marcada na quadra de defesa Que favorece o A COA Samuel faz a cobrança A marcação pressiona Ganha o tiro de lateral Já cobrado Sai para a movimentação do lance Desenvolve a jogada Trabalha Goleiro faz a ligação Para o comando de ataque A bola está na área Bola está viva Briga, não desiste E aí na sequência Acabou sentindo O atleta colombiano Está caído na quadra de jogo Jogador Camisa 8 Domingues Isso mesmo Na jogada ali Que foi um pouquinho mais intensa É escanteio Para a equipe do A COA cobrar É escanteio Já cobrado Vai movimentando a jogada Perdeu Pode pintar contra-ataque Agora da equipe colombiana Sai com os pés O goleiro Fechando a porta De novo o goleiro Sai Cresce o goleiro Mete o pé na bola Esse é dos meus Viu Patrick É Bola pro mato Que o jogo é de campeonato Sem brincadeira Para onde aponta o nariz Rifa a bola Vem o Atlas Vinha A bola volta ali Com o jogador Domingues Domingues Sai pra receber Ganha o tiro de lateral Infiltração pro Ávila Batida pro gol O goleiro Faz a intervenção perfeita Faz a defesa E agora foi agarrado Foi puxado O camisa número 10 Emanuel ao puxar o contra-ataque Falta marcada Falta marcada E cartão amarelo Para o jaqueta daqui Pra mim é o 13 Rapaz Da equipe É do Atlas Cobrar Falta aqui Favorece Alcoa A equipe do Aquá Aquá Se apronta para fazer a cobrança Tá na bola o jogador Adam Vai pintar a jogada Ensayada Adam Contra a marcação E aí na sequência O goleiro Extensão da área A extensão da área Ninguém chega nela 1 a 0 Atlas Na frente Vem tentando reagir A equipe do Aquá Bola com Emanuel Trabalha com o goleiro Noa Devolução Pra Emanuel De novo Empurra a bola Pro ataque Não desiste Vai pro chão Falta marcada Jogo tá parado Tem um atleta caído em quadra Já pede o atendimento médico ali O jogador da equipe do Atlas Tá sentindo muito Mesmo assim A falta contra A sua equipe Falta perigosa Frontal A meta Do goleirão Do Colômbia Quem sabe agora Já se levantou Já é o Jaqueta 7 É o menino O Ávila Beleza Tudo ok com o Ávila Já se recuperou do lance Rodoboy Entrando em ação Deixando a quadra Em condições Para os atletas Praticar um bom Futsal Falta perigosa E favorece a equipe Do Aquá Na bola Yane Jogador Yane Camisa meia dúzia Autorizar Vai bater direto Bateu direto Mas em cima Da barreira A bola sai Tá marcado Tiro de lateral Tiro de lateral Cobrado A bola cai Com o Emanuel E aí sai jogando De forma equivocada Marcação Pressiona Fica com a Passe de bola Na quadra De ataque A equipe Do Aquá Vai em busca Do gol de empate A batida Para o gol Direto para fora Adam Elemento surpresa Chegou batendo Para o gol A bola passou A esquerda E Pedro Bala Tá querendo O gol de empate A equipe Do Aquá Nesse lance Aqui Um chute forte A bola bateu Na rede Pelo lado de fora Quase Quase Empata O Aquá E aí a resposta Veio rápida Com o Gamba De cabeça Colocou o goleiro Noa para trabalhar Escanteio para a equipe Do Atlas Já cobrado Na boca do gol Noa de novo Fecha a porta Faz a defesa Cede Outro tiro De canto Cobrado mais atrás Vem buscar o jogo Ávila Despacha a jogada Lá do outro lado E aí a jogada Não foi tão boa Não deu sequência No lance Fica com a posse De bola A equipe Do Aquá Tentativa da ligação Direta do Noa Do Noa Para o Conor Chegava por lá Também o jogador Samuel Vem caminhando Na jogada Vem Martinez Entrega lá Do outro lado Vai buscando espaço Castanheda A bola fica presa Na marcação do Adam Chega para a dividida Também do outro lado Jogador Gamba Está caído Na quadra O Adam Sai de trás Da quadra de defesa A equipe do Aquá E aí tem dificuldades Ao criar as jogadas Restando 16 É o que falta Para o término Do jogo Vem a equipe do Atlas A batida Para o gol Firme o goleiro Faz a defesa Tem pressa Trabalha com o Conor Conor limpou Fintou a marcação Rolou Mais atrás A batida Para o gol Cai firme o goleiro Faz a defesa Estava esperto O goleiro Na jogada perigosa Pedro Estava esperto O Moura Que bem esperto No lance Não quer deixar A sua equipe Levar o gol Olha o Atlas Vinha Vinha ali O jogador Gamba Foi barrado Não desiste Briga pela posse de bola Dois na marcação Ele não desiste Limpo no lance Faz o corte Mete a bola Para a linha de lado A marcação Do Adam Cedendo o tiro De lateral Tiro de lateral A ser cobrado Que favorece A equipe Do Atlas Time colombiano É um time Guerreiro Um time Raçudo Movimentação Do Martínez Entrega a bola Para o Castanheda Castanheda Para a Ávila Ávila Devolução Para a Martínez Lá do outro lado Vai girando bem A bola A equipe colombiana O time do Atlas Toque curtinho Trabalha com a Ávila Dois na marcação Ávila Despacha Faz o lançamento Para o Gamba Girou a Gamba Serviu o companheiro Opa Foi travado Por baixo Falta marcada Falta dura Falta que rendeu o cartão Sobe o cartão amarelo Falta que leva Perigo Reveja no replay No passe Na jogada Por baixo Foi travado Foi desarmada Falta marcada Aí Pedro Bala A falta Quem cometeu Foi o Macalph E o cartão Que recebeu Foi o Adam Ele não tinha Outra alternativa Tinha que fazer a falta Apesar de reclamar muito Falta perigosa Para a equipe do Atlas Pode ser agora Torcedor da Colômbia Que o Atlas Aumente aí O placar Falta perigosa Na bola O autor do gol Camisa 13 Castanheda Será que vai bater direto Castanheda Autorizado Castanheda Jogada ensaiada É exatamente Quando ele chegou Bem na hora Que o 22 Da equipe Do Atlas Bateria Para o gol Ali Livrando aquele Que poderia ser O segundo gol Da partida O Gutierrez E ele ficou sentindo Ali Pedindo atendimento O departamento O departamento médico Já na quadra Muito bem Jogo parado Eu aproveito Para entregar Um grande abraço A você Conectado Aqui no canal Do Youtube Mundo do Futsal Vamos filtrando Todas as emoções Deste grande evento Desta grande competição Que movimenta O cenário esportivo Aqui na cidade De Paranaguá Cidade mãe Do estado Do Paraná Abraçando você Também conectado Na CBFSTV Pessoal que nos acompanha Também pelo canal Repórter no Youtube E a galera Que nos acompanha Também através Do aplicativo Da KTV Jogo parado Restando 14 minutos E 28 segundos É o tempo Que resta Para o final do jogo 1 a 0 Atlas na frente Mas sendo retirado O atleta Gutierrez Se não se dá Para ele Pedro Pois é Ele Já pediu Substituição Está mancando Muito Vai para o banco De reserva Quem sabe Bola para a área Chega para a Dividida No chute Do Ávila Recomeça Tudo de novo Mais atrás A equipe australiana Sai jogando Errado Tiro de lateral Cobrado Bola Bola na entrada Na área Briga pela bola Ali o jogador Castanheda O tempo vai passando Restando 14 minutos E 7 segundos É o tempo que resta De jogo Torcedor Sai de trás O goleiro Empurra a bola Para o jogador Castanheda Vem buscar o jogo Castanheda de novo Ele só acompanha A bola Sai pela linha De lado É tiro de lateral Que favorece A equipe colombiana Time de Bogotá Da Colômbia Representando o país Na etapa mundial Da Copa Mundo Do Futsal Lançamento Para o ataque E aí a arbitragem Acaba paralisando E marcando a falta É a quinta falta Cometida pelo time Do Atlas Pedro É exatamente Né Então o próximo Já sabe É Tiro livre Direto E pode até Empatar a partida Né É Complica a situação Da equipe do Atlas Porque acaba de estourar O limite de faltas Comete a quinta falta E a próxima falta Vai resultar Em tiro livre direto Que é sempre Uma boa oportunidade De gol Toque feito mais atrás A bola vem Até o jogador Camisa número 13 Castanheda A marcação Pressiona 1 a 0 Atlas na frente Gol marcado Pelo Castanheda Aí a sobra Sai pra tabela Jogada bem Trabalhada Jonathan Trabalhou Jonathan Escora Tira A marcação Se apresenta De forma Precisa Ávila Tava esperto Tirou De baixo Do gol Vem de novo A equipe Na velocidade Jonathan Foi travado Chega Ávila De novo Fechando a porta Marcação Precisa Tiro de lateral Cobrado Bola pro comando Ele ataque A batida Pro gol De calcanhar Boa jogada Ali do jogador Adams Era o recurso Que ele tinha Quase surpreende O goleiro Aí a batida Pro gol Bola Subiu demais No chute Do Alessandro É O Acoa Quer empatar A partida Tá apertando Tá se segurando Aqui o Atlas A partida Chegando aqui Quase na metade Da segunda etapa O jogo tá bom Jogo bom Jogo movimentado Que você acompanha Aqui no canal Do Youtube Mundo do Futsal Vamos compartilhando Todas as emoções Com você Internauta Aí do outro lado Fortalecendo A nossa audiência Uma maratona De jogos Que você acompanha Na sequência Olha o Atlas Vai pintar o segundo A batida Pro gol Cai firme O goleiro E faz a defesa No chute Do Martínez Coloca o goleiro No ar pra trabalhar E cede Tiro de canto Pedro Bala É Escanteio ali Para a equipe Do Atlas Cobrar Tava observando Aqui agora A situação Do jogador Que saiu da quadra Ele Infelizmente Pra essa partida Ele não volta mais Sentiu Uma forte lesão No pé No pé Direito E a gente Fica torcendo Aqui Que não seja Mais Não seja Nada De mais grave Com o 22 Da equipe Do Atlas Exatamente Está aí portanto O complemento Da informação Em relação A situação Do atleta Gutierrez Da equipe Do Atlas Que acabou Sofrendo uma lesão Na dividida De bola 11 e 26 A ser jogados Reta final De jogo Vamos curtindo Todas as emoções De Atlas Iacoa No elo De colombianos Contra Australianos Vale a sua Torcida Vem de trás Iane Iane desenvolve A jogada Trabalha com Alessandro Centraliza Com Jonathan Jonathan Perdeu o tempo De bola Melhor Para o Atlas Tenta lá O jogador Camisa 13 Castanheda Ganha o tiro De lateral Já cobra Levou vantagem No lance Tenta encarar A marcação O jogador Pinedia Camisa Número 9 Ganha o tiro De lateral Ele mesmo Pinedia Se apronta Para fazer a cobrança Toque feito Mais atrás Vai desenvolvendo A jogada Chega até Ávila Encara a marcação Passou por um Do Iane Ele não passa Houve o corte A bola Sai Está marcado Tiro de lateral Tiro de lateral Cobrado E aí paralisado Houve a falta Segunda falta Segunda falta Cometida Pela equipe Do Acoa Nesse segundo tempo A bola cai Para Martínez Ávila Martínez De novo Esse é o Castanheda Vem Castanheda Trabalhando bem Encara a marcação Chega firme A marcação Do Adam Último toque Foi do Castanheda Ele é tiro de lateral Que favorece O Acoa Já cobrado Macauliffe Sai para o jogo Foi tocada Ali o jogador George Reseta o jogo A equipe do Atlas Recebe Martínez Vai girando De um lado Para o outro Buscando espaço Em busca Do segundo gol Restando nove minutos E cinquenta e três segundos Restando a metade Da segunda etapa 1 a 0 Atlas na frente Gol do Castanheda É você Conectado aqui no canal Do YouTube Mundo do Futsal CBFS TV Canal Repórter E também no aplicativo Da KTV Vem Martínez Lançamento Lançamento chega E ali Mete a perna esquerda Na bola Afasta o perigo A bola A bola chega até Martínez Trabalha com Ávila McAuliffe Faz a movimentação Faz a movimentação Gira lá do outro lado Com o Iane Trabalha com o George Volta para o Iane Esse é o Link Link recebe Devolução lá na esquerda Para o Iane Iane para o Link Forte demais Não conseguiu acompanhar A jogada A bola saiu Está marcada Posse de bola Que favorece o Atlas Que vai vencendo Por 1 a 0 Vale a sua torcida Colombianos contra australianos Em território Parnanguara É a Copa Mundo do Futsal Que você acompanha Com um show de transmissão Olha aqui para o Atlas Chegando a batida Para o gol Chute perigoso Chute dele Martínez Coloca o goleiro No para trabalhar Cedendo escanteio Pedro É um escanteio Para a equipe Do Atlas Um lance muito importante Ele quase quase Já cobrado Vai trocando passes A equipe Do Acoa Buscando espaço Vai em busca Do gol de empate Vai perdendo Na estreia da competição Trabalha o Link Toque feitinho Mais atrás Com o Yane Macauliffe Distribui a jogada Trabalha com o Link Esse é o George Trabalha com o Macauliffe Giro Macauliffe chegou Não conseguiu Não conseguiu encontrar Pode pintar contra-ataque Olha o Atlas chegando Chute Espalha com o goleiro No bom chute Do Domingos Do Domingos Melhor ainda Os quatro jogadores Sente que o momento Não é bom Estrear com o derrota Não é bom Vai tentando reagir Com o Adam Trabalha lá do outro lado Com o Emanuel A bola volta Para o Adam De novo Adam Toque curtinho Trabalha com o Michael Esse é o Samuel Samuel Encarou a marcação Levou vantagem No lance Travou Pisou na bola Tentou encarar A marcação Não levou vantagem No lance Vai se soltando A equipe do Acol Em busca do gol De empate Vai trocando passes Emanuel Gira lá do outro lado Com o Samuel Perdeu o tempo de bola Contra-ataque do Atlas Vem na velocidade Nieto Faz o passe Recebeu Nieto Bate para o gol Chute Descalibrado Sem muito perigo A bola vai Para fora do gol Vem uma coa Tentando reconstruir A jogada Reseta o jogo Trabalha com o Emanuel Emanuel faz o toque Para Michael Emanuel de novo Despacha Lá do outro lado Gira a jogada A bola cai Com o Adam Michael Emanuel Bola bloqueada Fica com o Atlas No bate-rebate Arbitragem Entendeu que houve O desvio Está marcado Escanteio Pedro É A reclamação Total Aqui do banco Do A coa Não gostou Nadinha disso aqui Mas o árbitro Marcou Está marcado Está marcado Escanteio O jaqueta Número 8 Do Atlas Na cobrança Cobrado Tiro de canto A bola cai Ele com o jogador Ávila Ele já gira rápido Lá do outro lado Para Ávila Chega antes que ele O goleiro Faz a defesa Reposição rápida Olha o Acua Chegando Passe forte demais Não deu Para a chegada Do Samuel Resposta da equipe Australiana Quem desce agora É o Atlas O goleiro Faz a defesa Gira lá do outro lado Trabalha com Emmanuel Empurra a bola Mais à frente Gira Tenta escapar A marcação Samuel A marcação Só cerca Não dá o combate Limpo no lance Fica com a sobra Olha a equipe O Atlas chegando Chega bem Na cobertura Só faz a proteção O Michael Anula o ataque Colombiano Restando Cinco Cinco minutos E quarenta e seis Segundos Para o final do jogo Vitória Da equipe do Atlas Gol marcado Pelo Castanheda Um a zero Castanheda marcou O único gol Até aqui no jogo Michael Recebe lá do outro lado Adam Ajeita a jogada Bate pro gol Carimba a defesa Tenta encaixar o contra-ataque Sem muito sucesso A equipe do Atlas E agora jogo parado Pedido de tempo Aí Pedro É a equipe do Atlas Que acabou pedindo O tempo técnico A gente vai ouvir O treinador Para saber o que ele Vai falar Para os seus comandados Ojo Nos posicionamos de cuatro Pero atacamos La espalda de ellos Dani por este lado Y por este lado Flaco O perdón Román Que va a entrar por Flaco Y Dani Listo Dejamos aqui a Martínez Y a Pino Martínez va a entrar por Flaco Viene Kikip Se acerca aqui Tira ya largo Y vamos alla Listo Tenemos que tirar largo Al espacio Porque nos estan presionando mucho Tenemos que salir primero la presion Ahora En defensa Estamos muy bien Exceptuando Ahoritica Flaco Le diste el perfil El jugador Te echou para dentro Te echou para dentro E tu te quedaste colgado Y metió la pelota Desplacemosnos con la linea De la pelota Que no pase la pelota al pivot Que no la meta al pivot Listo En el uno contra uno Todo el mundo con respaldo Listo Y gritele a su compañero Que tiene respaldo El respaldo El respaldo Listo Estoy ahi Estoy ahi Estoy ahi Hey chicos El tiempo muerto Tranquilos Vale Pero pasivos Pasivos no Finalicemos que hemos tenido No hay faltas Por favor Muito bem Está aí portanto As palabras Do treinador Da equipe Do Atlas Que a gente pode extrair Não é Pedro É que ele Pede para que o elenco Tome cuidado Para não cometer faltas Afinal de contas O time já estourou O limite de faltas Cometidas Na segunda etapa É e qualquer falta É tiro livre né Então ele pediu Um pouquinho mais De tranquilidade Para a equipe Colocar a bola no chão Pensar um pouquinho mais Antes de tocar Foi mais ou menos isso Que ele acabou passando Para os seus comandados E vem Martínez Tenta criar a jogada Martínez ganha o tiro De lateral Já cobrado Desenvolvido Lá do outro lado Com o jogador Camisa 13 Castanheda Sobrou com a Vila Que bate para o gol É do Atlas Um belo gol Jogada bem trabalhada Bem construída Bola para o fundo No gol A bola encontra a rede Pela segunda vez A Vila Camisa número 7 Amplia a vantagem Do time colombiano A Vila Marca o segundo Para dar mais tranquilidade Para o time dele Na sequência do jogo Pedro Bala Olha É um gol aqui Com o espírito Com a alma do Falcão O jogador 10 Da equipe Do Acoa Ele é O Emanuel Levou a bola No meio das pernas Uma caneta E na sequência Da jogada O Ávila Acabou Enfiando um petardo Nada pôde fazer O goleiro Noa Da equipe Do Acoa Que Foi buscar ela Lá nos fundos Das redes Ampliando O marcador Assim 2 a 0 Para o Atlas Patrick É você conectado Aqui no canal Do Youtube Mundo no Futsal Curtindo todas as emoções Da Copa Mundo no Futsal Etapa Mundial Sub-21 Aqui na cidade Mãe do estado Do Paraná Olha a batida Pro gol Golaço Gol Do Atlas E foi um golaço Gol dele Mora O goleiro Camisa Número 3 De goleiro Também vale De goleira Rede balança Marco o terceiro Aí Pedro Bala Gola 2-0 Or 3 Alright We've got to go 5th man now Play um 3 outside shooters And 2 up top Ball needs to move fast Alright Knuckles You'll be ready to go Alright We've got to gamble For goals here Okay boys 3-0 or 4-0 Is no difference We've got to find a goal Quickly Alright Who's feeling confident For 5th man at the moment 1 2 Who's feeling good Benji 4 5 Aí portanto né Um golaço do goleiro Mora Da equipe Do Atlas Ampliando o marcador Aqui no Albertina Salmon Faltando 4 minutos e 26 segundos Para terminar a partida De longa distância né Quem não arrisca não petisca E ele arriscou E foi pro abraço Tá mais do que bonito A equipe do Atlas 3 a 0 Patrick 3 a 0 E você Com o seu bom inglês O que pode extrair Das palavras do treinador Da equipe do Acoa Fala aí Pedro Bado Absolutamente nada A parte que ele falou 1, 2 e 5 Eu entendi que é 1, 2 e 5 É verdade Eu entendi isso também Apenas e tão somente Olha a equipe do Acoa Tá em busca Do primeiro gol O gol de honra Chamado No futebol E também no futsal Trabalha a jogada Jonathan Vai desenvolvendo a jogada Chute cruzado Cai bem o goleiro E faz a defesa Mostrando que é bom Com os pés E com as mãos Vem Adam Ajeita a jogada Retardo passa E trabalha com o jogador Alessandro Michael atuando Como goleiro Linha Batira pro gol 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 Do Acoa Adam Camisa Só emoções Volta mais atrás Trabalha a jogada Com o Jonathan Desenvolve com o Alessandro Voltou pro Adam O autor do gol Vai bater de novo Adam Não Fez o passe Limpa a jogada Alessandro A bola explode na marcação Ganha o tiro de lateral Cobrado por Michael O goleiro Linha Desenvolve a jogada Com o Alessandro Esse é o Adam Autor do gol Encara a marcação Faz o toque Centraliza a jogada Gira lá do outro lado Com o Conor Adam Entra o cruzamento A marcação chega forte A marcação precisa Anulando o ataque A posse de bola É da equipe Do Atlas 3 a 1 Está estampado No placar eletrônico Aqui da Arena Albertina Salmão Vitória Da equipe Do Atlas Que vai estreando Com vitória Na etapa mundial Da Copa Mundo Do Futsal Restando 2 minutos E 11 segundos É o tempo que resta A ser jogado Patrick Pois não Uma falta que faz agora O professor Elísio Júnior Aqui agora né Porque na Não entra e sai Do goleiro Linha É Arbitragem aqui Acabou afirmando Que ele não poderia Mais entrar na quadra Ele estava Preparando Para entrar Dentro da quadra E fazer o goleiro Linha Foi orientado A não entrar E na reclamação Agora tanto Ele O Benjamin Como o treinador Aqui Da equipe O Steve Da equipe Edu Acoa Recebe em cartão Amarelo Elísio Socorro aí Elísio Muito bem Tá importante A informação Do nosso repórter Pedro Bala Cartão amarelo Sendo aplicado Para o treinador Da equipe Do Acoa Por reclamação A bola chega Até o jogador Jonathan Jonathan Bate para o gol Bola com veneno Com perigo Coloca o goleiro Moura Para trabalhar Lance perigoso Aí Bala Perigosíssimo Essa bola Tinha um endereço Que era ali O fundo das redes Do goleiro Moura Mas ele fez Uma firme defesa Inclusive Ele acabou sendo Tocado Por um jogador Do Acoa Mas tá tudo certinho Esse canteio Já cobrado Aí a batida Para o gol Na metade do caminho Encontra a defensiva Do Atlas Restando Menos de dois minutos 1 e 55 É o que resta De jogo Entre Acoa E Atlas Duelo De colombiano Colombianos Contra Australianos Aí a bola No meio da quadra Para ser disputada Leva vantagem No lance O jogador Alessandro Despacha Trabalha com o Adam Faz a devolução Da jogada Vai desenvolvendo Lá do outro lado Com o Noah Sai jogando errado Mas deu certo O lance ainda Adam Encara a marcação Bate para o gol Cai firme O goleiro Faz a defesa Sobra a batida Para fora do gol Jonathan Se faz esse gol O jogo pega fogo Pedro É verdade Eu fui atrás Da informação Para entender O que aconteceu Na verdade É o seguinte A camisa Dos goleiros Tem que ser igual No caso O goleiro Do Acoa Ou Noah Ele está com a camisa Rosa E o goleiro Linha estava Entrando com uma camisa Branca Tem que ser igual Então não pode Foi impedido de entrar Reclamou Recebeu o cartão amarelo Está aí então Portanto a explicação Beleza Está aí portanto Complemento da informação Nada passa batido aqui Um show de transmissão Para você Desce a equipe do Atlas A tentativa da aproximação Da jogada Descia A equipe do Acoa também A batida para o gol De novo Carimba a defesa O Atlas se defende Do outro lado O Acoa ataca Sobra com o Adam Bate para o gol Carimba a defesa de novo Restando um minuto apenas Para o término do jogo Vem na pressão No abafa E aí a falta cometida Falta cometida Em cima do jogador Alessandro Camisa Número 16 Falta que acaba resultando Em tiro livre direto Pedro Bala É exatamente E no caso agora Pode descontar Vai faltar aí 55 segundos Para terminar a partida Vai pegar fogo Nesse final Viu Patrick Falta que favorece A equipe do Acoa Na bola Camisa 16 Alessandro vai cobrar O tiro livre direto É a chance De marcar O segundo gol Para incendiar o jogo A equipe do Atlas Estourou o limite De faltas E agora resultou o tiro Tiro livre direto Alessandro Camisa 16 Na cobrança Tomou distância É ele contra o goleiro Mora Autorizado Alessandro Perna esquerda Na trave A bola caprichosamente Explodiu Na emenda da trave Com o travessão E não entra Pedro Bala Emoção apenas Para o pessoal dos bets Vai bater na trave Foi na trave ali Quase Quase O Acoa Diminui Mas não deu Vem de novo O Acoa Na bafa Trabalha a jogada Jonathan Perdeu a chance De marcar o segundo gol Do outro lado O Atlas Vai administrando A vantagem Vai construindo A vitória Lançamento Para o ataque O goleiro Sai jogando Com os pés Reta final de jogo Restando 28 segundos Apenas É o tempo que resta De jogo Trabalhada Encarou a marcação Balançou De um lado para o outro Bate para o gol Carimba a defesa Que jogo emocionante Jogo bom Jogo eletrizante Digno De uma etapa mundial Da Copa Mundo do Futsal Vem de novo A coa A chance Do segunda Bola Para na defesa Do goleiro Vem Faz a leitura Perfeita Na jogada Moura Bola no meio Da quadra Para ser disputada Leva vantagem No lance Nada disso Está valendo Porque tem um atleta Caído em quadra Lá na área Você acompanha Nas imagens O jogo está parado Tem um atleta Da equipe Do Atlas Acredito que o nove Do A coa Será expulso Porque ele acabou Provocando Ali E parece que ele já tem Um cartãozinho amarelo Só analisar Aqui bem certinho O jogo finalizou Que tem dois segundos E seis décimos Para jogar ainda Vamos ver o que vai suceder Muito bem Vamos encaminhando Para a reta final Do jogo Apenas dois segundos É o tempo Que resta Você curtindo Todas as emoções Da etapa mundial Sub-21 Copa Mundo Do futsal Evento que agita Que movimenta O litoral paranaense A cidade de Paranaguá Mais uma vez Respirando Futsal E você segue conosco Segue conectado Curtindo uma maratona De jogos Todos os jogos Cobertura ampla E completa Não tem tempo Para mais nada Termina o jogo Com vitória Colombiana Três a um Vence na estreia Equipe do Atlas Três para o Atlas Um para o Acoa Da Austrália Vamos até a quadra De jogo O repórter Pedro Bala Filtrando Trazendo Informações E detalhes Do jogo Bom A gente vai aguardar Agora O protocolo Da partida Trazer aqui Para a gente Os O atleta Melhor em quadra E também os dois Treinadores Vamos aguardar Aqui Como eu vou fazer Como eu sou o repórter Raiz Viu Patrick E eu estou Não estou observando Esses Atletas Vamos fazer A nossa parte Aqui na quadra Rapaz do céu Se eu fosse um peixe Eu estaria Caído nas redes Aqui agora Então Foi uma partida Sensacional É isso mesmo Vamos ali Fazer a nossa parte Só aguardar Aqui Conforme Foi combinado Senhor Jesus amado Tem dia Que de noite É assim mesmo Já estou aqui Viu Patrick Apenas aguardando Aqui Os dois atletas O melhor da partida E também Os treinadores Para falar sobre a partida Mas acredito Que não vai vir não Não vai vir não Então Nesse primeiro Eu vou encerrando aqui Os meus trabalhos Nesse jogo Daqui a pouquinho Eu volto aqui na quadra Para mais um grande Confronto Alma Contra a equipe Do Toronto Japão Contra o Canadá Rússia Rússia Contra o Japão Muito bem Muito bem Está aí portanto Pedro Bala Dando um tempo Desligando seu microfone Mas daqui a pouquinho Ele volta Com um show De informações Para você que nos acompanha Ao vivo Pelo canal do Youtube Mundo do Futsal Vamos lá Vamos lá Tem condições aí Alguém vai falar Fala aí Pedro Pelo protocolo Agora é feito a foto Do melhor em quadra E depois a gente vai Na entrevista Muito bem Agora a gente chega aqui Vamos falar com Ávila Melhor jogador na partida Contento? Sim Claro Muito contento Poder representar a Colômbia Sempre foi meu sonho Desde pequeno Representar a Colômbia E neste hermoso clube Em início Estava muito calmo O jogo Após pegou intensidade E quase quase Que vocês levam Uma derrota Sim Creo que Al ser o primeiro partido É É A intensidade É O afán Por querer Fazer as coisas Bem Já Mestran Nos cogimos confiança Já As coisas Empezaram Nada E o que significa Esse troféu Para você? Creo que É É O meu sonho Desde pequeno É Aún mais Ganando Isto para nós Não é só para mim É para todo o equipo Todo o equipo É É É É O conjunto De todo o treino De cada piecita Que cada jogador Dá para o equipo Está muito feliz Sim Claro Demasiado Demasiado Muito bem O Ávila Falando aqui Com a nossa reportagem Obrigado Valeu